Para reforçar a intensidade da ideia e inovação em Portugal, são abertos até o final de 2024 novos apoios para apoiar a ideia em modalidade individual, com uma taxa de financiamento até 80% a fundo perdido. André, quais os objetivos e quem são os beneficiários deste apoio? Então, os objetivos desta tipologia de apoio, dentro daquilo que é o Portugal 2030, visam essencialmente promover a investigação, o desenvolvimento e a inovação dentro daquilo que é o tecido empresarial português. Obviamente, este tipo de projetos desencadeiam várias externalidades positivas, nomeadamente por via da difusão de conhecimento e da transferência de tecnologia. Para este tipo de apoios, os beneficiários são as PMEs e as Small Meet Caps. Por outro lado, para as empresas que nos estão a ouvir, qual a duração e qual o investimento mínimo elegível para o projeto? Então, a duração do projeto na modalidade individual são 24 meses. E por projeto, o investimento mínimo são 158 mil euros. Quais são as despesas elegíveis? Relativamente às despesas elegíveis, estão diretamente relacionadas com o projeto, incluindo os recursos humanos que irão desenvolver o trabalho de ideia, incluindo os bolseiros a contratar pelo beneficiário. Também são elegíveis matérias-primas e outros consumíveis, assim como a aquisição de serviços a terceiros, para, obviamente, prestar serviços naquilo que é o projeto, a aquisição de equipamentos e máquinas diretamente relacionadas com o projeto e a própria promoção e divulgação dos resultados, entre outras despesas que são naturalmente necessárias à execução do projeto. Por último, quais são os períodos de candidatura? Os períodos de candidatura, nós, neste projeto, temos quatro fases. A primeira fase encerra hoje, a 22 de fevereiro. Logo a seguir, iniciaremos a segunda fase, que vai terminar a 30 de abril. A terceira fase vai terminar a 30 de agosto. E, por fim, a quarta fase vai encerrar a 30 de dezembro. Excelente, André. Na EFI Grupo estamos totalmente disponíveis para acelerar os seus projetos. Subscreva a nossa newsletter Calls Nacionais e Internacionais e fique atento a todas as oportunidades de financiamento.